E aí, pessoal? Aqui é o Metal Belly. Bem-vindos a Totskan, a nossa cidade aqui gloriosa na neve que a gente está construindo no Cities Skylines. No último episódio, a gente começou a expandir aqui para o lado oeste dessa primeira ilha. Eu acho que seria interessante nesse episódio, em vez de continuar expandindo para cá, fazer uma coisa radicalmente diferente e expandir aqui. O que vocês acham? Para deixar a cidade menos, sei lá, mais... Ah, ela foi crescendo meio que aos poucos, assim, tá? O pessoal quis crescer para lá, beleza. Fez um loteamento aqui, depois criou um negócio ali, outra coisa para cá. Em vez de encher uma ilha e depois fazer outras coisas. Mas vamos lá. Bora fazer, então, aqui, deste lado. Essa primeira ponte aqui. A gente vai ter... Eu queria que ela fosse um pouquinho mais bonita, mas tudo bem. Bora continuar colocando aqui a... A estrada dela, né? Ok. Aqui vai ser, basicamente... Tá. Meu vice por rotatórios. Acho que eu vou fazer uma rotatória aqui e fazer um negócio circulando todo. E aqui no meio vai ter... Eu posso fazer essa cidade aqui, essa ilha, bem quadratinha. Bem escritórios e... Escritórios e residências de alta densidade. E a gente vai ter outras ilhas. Outra coisa que um de vocês me recomendou foi fazer portos. E eu realmente vou fazer para conectar minhas cidades. Falar nisso, eu esqueci de colocar linha de tram aqui, né? De bonde. Para conectar esses bondes para o lado de lá, eu acho que vou ter que fazer uma... Uma estrada... Subterrânea. Cara, eu preciso dos meus mods para limitar o tráfego a certas estradas, só para certos tipos de... De... Sei lá, de caminhão, dessas coisas. Vamos colocar aqui... Essa cidade aqui vai ser... Não vou colocar bonde nela, não. Entre ela, porque ela... Eu vou colocar ônibus, ônibus... E metrô ligando ela até a parte ali central. Central está bonito, né? Olhando aqui. Nossa cidadezinha crescendo ali e tal. Quando eu começar a colocar algumas áreas de alta densidade, a gente vai começar a ver uns prédios mais legais. Bora começar a colocar agora. Colocar aqui uma alta densidadezinha. Bem de leve. Bem suave. Vai embora muita gente, né? Vai cair nossa população, mas eles vão voltar em breve com os prédios bem altos, bem legais. Bem altos não, né? Mas pelo menos altos o suficiente. O que é isso? Mobile games, Angry Clans. Ai ai. Angry Birds com Clash of Clans. Anyway. Falei que ia fazer isso aqui, até agora não fiz, né? Bora lá. Bora começar a fazer aqui com uma estradinha desta. Acho que eu vou fazer ela elevada. Vamos apagar essa última parte que não é elevada. Bora fazer a rotatória aqui. Começar ela elevada. a gente faz 7x7, né? Nosso tamanho padrão. 7x7. 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 Por que que eu acho que tá torta? Vamos ver. 7x7. 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 É. Tá uma rotatória bonitinha. Tá. A gente conecta isso aqui. É. Ixi. Mas espera aí. Eu coloquei ela. De duas mãos, eu acho. Eu acho. Faz a linha reta aqui. Não. É de uma mão mesmo. Ok. Beleza. Aí a gente faz aqui a saída da... Essa ilha aqui vai ser bem rica. Eu acho que vai ser dos distritos. Eu talvez faça sim. Ok. Você vai sair um pedacinho. Vai descer. Até onde ficar legal. Beleza. A gente começa a fazer uma coisa mais curva. Outra coisa que eu tenho que fazer é comprar. Ah. Fala sério. Preciso de mais 400 pessoas para eu comprar o resto dessa ilha aqui. O resto não né. Porque eu vou poder comprar metade dela. Uma parte dela aqui. A outra partezinha. Eu não vou poder comprar. Mas tudo bem. Tá. Mas aqui eu vou fazer... De cá eu vou fazer uma volta tipo assim. Assim que eu comprar essa parte. Falta pouca gente né. E aí eu vou reconectar com a parte dali. Então bora já construir de cá. De cá eu vou fazer uma saída mais... Sei lá. Assim. E a gente faz um page down. Vai até onde o gráfico não dá glitch. E... Vai ser mais ou menos assim né. E aí eu vou comprar essas duas partes. Para poder conectar isso aqui de forma legal. Certo. Eu acho que eu vou fazer uma conexão aqui no meio. Dessas duas partes. Uma avenida principal. Vai ser reta? Vai. E a partir dessa reta. Eu vou fazer... As saídas né. Talvez eu faça uma outra aqui no meio mas... Tá. Bora começar. Continuar fazendo aqui. Ops. Vou fazer... Tudo aqui vai ser com... Com planta e tal. Bem bonitinho mesmo. Então aqui. Vamos lá. Vamos fazer... Nossas saídas. Vamos fazer uma coisa... Ah... Ops. Faltando um pedacinho. A gente faz assim. E... Eu estendo essa parte aqui. Ops. Ok. Vou fazer tipo... Acho que vai ficar legal isso aqui. Tá. É... Vamos expandir. 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 Pra cá. Pra... Cá. Vai ficar um... Ops. Ah. Vai ficar uma... Vai ficar em quadrados né. Um grid que chama. Mas... Pelo menos... Pô. Isso aqui tá torto? Espero que não. Ok. Uma bovinha. Mais uma pra cá. Não. Parece que não está torto. Ah... Ah... Ali não vai rolar. Ah... Eu tenho que ver exatamente onde que é... Essas saídinhas. Eu não sei se eu faço essa conexão aqui. Melhor não. Mas aí se eu não fizer... Não. Dá nada. Opa. Fiz a... Os erros errados. De cá. É que vai começar a ser os limites da nossa... Nosso layout tão fino e elegante. Ok. E de cá a gente faz mais um pouquinho... De... Blocos alternados. Bom. Eu acho que vai ficar uma coisa... Ficou uma coisa bem legalzinha né. Ah... Tá. Aqui eu vou fazer mais um pedacinho. A gente faz a conexão aqui menor. E... Posso até fazer algumas curvas também. Tipo... Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ah... O que eu vou fazer vão ser algumas estradas... Cara. A estrada de terra na neve é muito legal. Muito legal. São umas estradas assim. Na verdade eu queria... Era meu mod de novo. Uma estrada só de serviço e de pedestre. Eu não quero que eles cruzem aqui. Entendeu? Se eles querem vir para cá, eles vêm pegar a avenida principal e vir aqui. Essa é a ideia que eu tenho. Ok. Aqui vai ter um bocado de... De escritório. Vou fazer alguma coisa tipo... Opa. A cidade pequena. Finalmente. Beleza. Vamos fazer umas coisas tipo assim. Nesses gominhos do meio vai ser tudo escritório. De alta densidade. Obviamente. Porque escritório é de alta densidade. Aqui a gente vai ter... Comércio de alta densidade. E o resto vai ser tudo residência de alta densidade. O nosso primeiro... Nosso primeiro bloco de cidade de alta densidade. Então aqui eu não vou colocar não. Beleza. Aqui vai precisar de alguns parques. Vai precisar de um pouquinho de... Só um pouquinho de eletricidade. Vai precisar de aquecimento. Vai precisar de um bocado de coisa, né? Primeiro. Eu quero colocar uma... Um prédio bem bacana aqui. Porque afinal de contas esse é o bairro dos inscritos. O giga shopping não. Secretaria de impostos não. Casa de ópera. Meus inscritos são super finos e elegantes. Cento exposições. Cento ciências. É legal. Torre do Alto dos Juros. Agulha Emilia Arena. Estádio. O que fica legal de eu pôr aqui? O shopping dos pobres? Não. Parque de bairro acolhedor. Esse aqui não é o bairro acolhedor. Definitivamente. Estátua da riqueza. Praça dos mortos. Esse negócio aqui, o ruim é que ele é alto demais, né? Então esse transporte eu acho que... Acho que cabe aqui. A gente pode colocar ela... Espaço usado? Não. Está usado não, moço. Pior que está, né? Pior que está, né? Tá. Deixa eu colocar aqui... Residência... Residência não. Água. No caso, eu vou ter que colocar uma outra... Um outro gerador de energia de aquecimento aqui. Melhor não, né? Melhor não colocar o fodão, não. Bora colocar um desse normal mesmo. Aqui. Detalhe. Eu... Acho não, né? Eu tenho certeza. Que ele precisa de... De conexão com a água pra poder levar a água. Por enquanto ele está levando só aquecimento. 22... Ok? A gente faz aqui uma conexão de água. Na verdade, eu posso até fazer um outro... Não. No momento eu não preciso de extrator de água. No momento eu preciso de eletricidade. É... Então vamos puxar aqui um... Puxa um cabo aí. Daqui até aqui. E... Daqui... Bom, gostaria de cruzar isso aqui pra fora, né? Ok. Beleza? Então deve estar chegando eletricidade. Deve estar chegando água agora. Beleza. Ok. E... O que mais que falta aqui? Bom, vamos colocar alguns serviços também, né? Eu acho que aqui um hospital dos grandes seria legal. É pra... Pra cuidar de toda essa região de cá. Um cemitériozinho na saída da cidade aqui. Estradas curvas são legais, mas são chatas porque... Você... Não dá pra colocar... Prédio dentro das estradas. Tá? Aqui não vai ter conexão, então... Reconectar. Tá? Uou, eu coloquei outro... Outro hospital? Droga. Era pra colocar um desse. Tá, agora vai ter que ser aqui mesmo. Ok? A gente precisa também de bombeiro. Aqui. E... Serviço de polícia. Delegacia, no caso. Ah... Delegacia não vai ter, não. Porque meus inscritos são muito... São muito educados. Ninguém vai ser ladrão. Ninguém vai ser dessas coisas, não, né? Agora, educação a gente precisa... Com certeza. Ah... Acabei de falar que os inscritos são educados e a gente precisa de educação. A gente precisa de... Ciência, nos termos de... De civilization, né? Uma escola... De ensino médio e outra escola de... Ensino fundamental de cá. De cá vai ter outra escola de ensino fundamental. Beleza? E também eu vou, claro, colocar os metrôs. Então, aqui a gente vai ter nossa primeira estação de metrô. Que vai ser... Aqui. Ok? Ah... E é claro... Conectá-la... Uau! Meu dinheiro tá indo rápido. Embora rápido demais, né? Mas eu vou conectar esta estação de metrô... Aqui, mais ou menos. Claro que eu preciso de uma... Um Paranauê desse. Ok? E uma linha de metrô simples, rápida e eficiente. Levando o pessoal... Pra... E dar... E de... Esse... Esse bairro aqui. Que tá bem legal. Tô gostando do jeito que ele tá... Crescendo bem rápido. A gente precisa de mais indústria. Então, vamos colocar mais indústria aqui, né? Um pouquinho de mais... Um pouquinho mais de indústria poluente, né? Como... Como é chamada. De cá também, eu acho que dá pra gente expandir um pouco. Talvez até colocando... Uau! O tráfego aqui tá... Tá bem feio, né? Tá. Ou seja. Vamos fazer o seguinte. Resolvendo aqui na hora. É... Bora atualizar. Mudar essa estrada aqui. Pra ser uma estrada de... Com trilhos. Ok. Aqui vai ser... Vai ter... Na verdade, vai ser... Um negócio de... Será que vai dar pra atualizar tudo isso? Acho que dá, né? Tá. Por que que tá... Ah, tá. Tá desconectado porque... Os trilhos de... De bondinho, né? Mas vocês, bondinhos, vão usar outro... Outro lado pra poder... Ah... Fazer a conexão. Tá. Acabei de perceber que isso não vai ficar muito legal. Ah... Arraste esse ponto pra cada lugar. Então, a gente vai ter um ponto aqui. Né... Eu teria que vir... Olha... Esse primeiro ponto aqui... Tem que vir de cá. Por que que não dá pra... Pra conectar lá? Você, por exemplo... Tem que vir... Daqui... Droga... Tá. O ponto começa aqui, né? Primeiro ponto. Se eu mover ele pra lá... Ok. Já facilitou alguma coisa. Mas... Ah... Esse ponto aqui não tem como voltar pra este lado daqui. Então... Se eu mover você... Pra... Cá... Já vai ter como. Beleza. Ah... Então, falta você... Que eu teria que mover mais ou menos... Sei lá... Pra cá. Caminho não encontrado. Por quê? Ah... Porque o que tá faltando, na verdade... É... Tem que mover esse ponto aqui primeiro. Então, vamos mover ele pra cá. Ok. E esse aqui... Movo pra cá. Ok. Então, a linha de ônibus... A linha de metrô... Desculpa... De bonde... Tá funcionando. Ela passa lá. Só que ela não tá passando aqui dentro. Ou seja... Vou ter que fazer outro... Outra barriguinha dessa... Aqui... Só pra essa... Só pra essa linha de... De bondinho funcionar. Que legal! Uau! Que legal! Ah... Cadê? Cadê o bondinho? Eu não sabia que tinha desse esquema aqui, não. Ahá! Não, mas peraí. Deu bad. Aqui precisa de ser dois. Ok. Eles vão chegar por aqui, dar a volta... E seguir... Adiante. Então... A gente pega aqui de dois... Faz uma saidinha pra cá. Ok. E... Trilho de bondinho... De uma linha... Pelo jeito que só tem aqui, né. Ok. Mas não faz diferença não. A gente faz aqui, faz aqui, faz aqui... E volta. Então tá. Então agora... Cadê minhas linhas de bonde? Meus bagulhinhos? Ok. Ok. Eu vou ter que criar... Um outro ponto... De... Cá. Ok. E a gente faz agora... Um pontinho de cá. E... Pra finalizar... A gente põe um ponto saindo. É, já tem um ponto saindo, né. Tem esse. Ah, peraí. Eu só coloquei ponto saindo. Esfarça. Pra colocar um chegando. E esse aqui é de... Cá. Não. Tá certo isso aqui, galera. É... Você vem pra cá. Tá, então... O bondinho sai. Vai pra lá. Parada aqui, parada aqui. Começa a fazer as paradas normais. É... Vou fazer uma parada aqui também. Ok. E aí eu não preciso mais dessa estrada aqui ser... Ser com bonde. Então bora atualizar ela pra... Estrada normal pra ficar parado. Pra parar de me encher o saco falando que... Ah, não tem conexão de bonde. Ai, 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 ai. Droga. Não tem CTRL Z nesse jogo. Mas... Tudo resolvido. Ok. Eu espero que tendo alargado as faixas aqui... Não, não vai resolver por causa deste pedaço aqui. Mas a gente faz uma coisa maior aqui também. É... Ei. Por quê? Não é possível modernizar pra este tipo. Se eu fizer assim, dá pra modernizar. Não. Dá pra modernizar pra estrada. Qual o problema aqui? Distância muito curta e ingrime demais. Tá, vou ter que refazer isso aí. Essa aqui também não dá porque o espaço tá sendo usado. Ah, essa aqui é de duas. Por que essa aqui não deu pra fazer de duas? Tá, vamos desfazer. Refazer aqui com duas. Ok. Teoricamente deveria. Ok, dá. Então agora tem duas filas de carro aqui. Então quando o sinal abrir, os carros vão... É, porque a maioria quer virar pra lá, né? Mas pelo menos, tá vendo? Tem duas filas. Não, eles não... Eles não entendem que eles podem pegar aqui... Ai, ai, meus mods. Cadê meus mods? Tá, de cá também não vou precisar de estrada de... De bonde, então pode ficar... Essa normal. Na verdade aqui pode ficar de seis pistas. Ok. Tá, então... Sabe por quê? O grande problema aqui é que esse sinaleiro é tanto pra virar pra esquerda quanto pra direita. Tinha que ter um sinaleiro que virasse exclusivamente pra esquerda. E outro que virasse exclusivamente pra direita. Mas pra fazer isso, cara, é meio chato. É... Porque eu teria que bifurcar essa estrada aqui em duas estradas... Menores. Uma nesse sentido e outra nesse sentido. E outra. Tem um sinaleiro aqui e um sinaleiro aqui. Tá muito próximo esses dois sinaleiros. Eu posso fazer o seguinte também. Posso fazer... Porque o problema é sair daqui e chegar ali, né? Eu posso fazer uma saída daqui... Vindo direto pra cá. Acho que não seria uma má ideia, não. Vamos testar, né? Claro que tudo nesse jogo a gente precisa de... Testar. Então se eu fizer, por exemplo... Uma coisa assim... Vamos ver. Tá, agora o pessoal tá pegando esse lado. Ah, mas vai falar que é quatro. Ainda tá de... Os tempos estão errados, né? Esse sinal aqui... Que tá ficando de três tempos. Peraí. Quando esse abre, os dois estão fechados. Quando esse abre, os outros dois estão fechados. E aí vem a... A estrada principal que abre depois. Mas o tráfego... É, o tráfego aqui agora é basicamente quem tá chegando na cidade. A gente vai ter que melhorar isso aqui daqui um pouco, né? Eu posso fazer também... Tipo... Uma saída daqui. Não sei se eles vão preferir essa saída, mas... Poderia, sei lá, fazer algo assim. Porque aí talvez algumas dessas pessoas que estejam querendo ir pra lá... Elas não vão mais pegar esse lado. Elas vão direto pra cá. Vamos ver. Tem que... Tem que deixar um tempinho porque... É... Em pouco tempo não dá pra ver essas mudanças assim. É... Uau, a disponibilidade da cidade tá baixa. Essas mudanças... É... Refletidas assim na simulação, né? Você tem que dar... Tem que fazer umas mudanças e aí fazer umas alterações e esperar um pouquinho. Que aí eles vão se adaptando às alterações que você fez. Aqui tá precisando de aquecimento. Sério? Uau! Ok. E eu não tenho mais dinheiro pra comprar o Pyro Classic. Vamos comprar outro negócio desse. E fazer a clara conexão. Ok. Eu acho que agora já deve estar 100%. Beleza. Peraí. Por que que minha produção de... Tem alguma coisa que tá errada aqui. Certeza. Ah, eu sei por quê. É porque eu não conectei a produção de aquecimento. Combustível é insuficiente? Como assim? Eu não posso produzir combustível. Ah, essa cidade precisa de petróleo. Que legal! Uma coisa, finalmente, é algo que faz a gente usar de maneira mais eficiente esse esquema aqui de indústria de petróleo. Vamos ver esses recursos naturais. Eu tenho petróleo aqui e aqui. Mas nenhum desses dois lugares eu desbloqueei ainda. Nossa, eu desbloqueei nenhum lugar com petróleo, na verdade. Então, eu realmente devo comprar... Tenho que comprar essa parte aqui. Peraí. Por que que eu não posso comprar? Ah, fala sério. Huh. Tá. No próximo nível, 13 mil de população, eu vou poder comprar uma nova área. Até lá, a gente vai ter... vai ficar sem... Sem combustível. Eventualmente, eu vou fazer uma outra conexão aqui externa. Essa alfândega vai ter que mudar pra cá. Né? Pra ficar tematicamente igual o... É... mais ou menos. Mais ou menos. Posso fazer uma conexão externa aqui. Fazer colocar só caminhão de carga. Por exemplo. Seria legal. Seria bem... Acho que seria tematicamente interessante. É... Ok. O que que a gente precisa? Quais são os grandes problemas da nossa cidade? Luz de aterro tá tranquilo. Semitório tá tranquilo. Empregabilidade tá de boa. Na verdade, eu acho que tá tão de boa que a gente precisa de mais pessoas pra trabalhar. Não, até que não. É... o que eu preciso é expandir essa parte aqui. Isso vai ficar pro próximo episódio. Ah, e é claro... Vamos nomear isso aqui como... É... É... Quadradinho aqui. Bairro. Bairro dos inscritos. E galera. É o seguinte. Eu vou colocar algumas políticas aqui. No bairro dos inscritos. Na verdade, o bairro dos inscritos é este. Assim, oficialmente. É esse aqui grandão. Aquilo ali só tá o nome. Porque eu não gosto do nome na frente de... Da cidade. Vou colocar isso aqui. E a gente tira e coloca aqui um ponto. E aí... Esse distrito aqui... Eu quero... Políticas sociais. É, na verdade... Coloquei o ponto. Eu tinha que ter posto... Colocado um negócio antes do ponto. Se eu fizer... Isso. Ah, ok. Então, política social. É... Aqui, no parque dos inscritos. No bairro dos inscritos. Vai ter parque e recreação. Vai ter... Uso moderado. Não, calma. Aumento moderado. Consumo de eletricidade. Tá, vocês usam muita energia. Porque vocês ficam no computador ligado o dia inteiro. Olhando o YouTube. É... Isolamento extra. Sem eletricidade para aquecimento. Vamos botar sem eletricidade para aquecimento. Porque a eletricidade de vocês tem que ser toda para o computador. Para assistir... Meus vídeos. Residências de alta tecnologia. E, por enquanto, tá bom. Eu vou tirar também, obviamente... Essa indústria aqui. Ok. E agora já tem um lugar para eu poder clicar aqui no nome da... Do distrito. Isso aqui vai subir de nível. Ah, uma coisa. Eu ia falando, né? Essas políticas aqui eu coloquei. Mas eu queria que vocês votassem nos comentários. Se vocês querem que eu aceite, que eu coloque ou não, uso recreativo. Permita o uso recreativo de substâncias controladas para atrair mais turistas. Mas isso exigirá maior presença de policiais na área. Então, aqui. Vocês querem que eu... Vocês votam a favor do uso recreativo ou contra o uso recreativo? Deixem aí nos comentários. No mais... Bora botar o incentivo ao ciclismo, né? Para deixar aqueles sedentários de lado. No mais, bora aqui colocar na velocidade máxima. E esperar a gente sair. Então, a gente tem basicamente dois... Será que eu apaguei o bairro dos inscritos que eu tinha colocado aqui? Não, tá aqui. Só que ele tá... É... Bairro... Dos ins... Inscritos. Na verdade, vai ser Ilha dos Inscritos. Ilha dos Inscritos. Aquele filme é Ilha do Medo? Pois é. Não tem nada a ver. Ilha dos Inscritos não é... Não, Ilha do Medo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham terminado. Eu terminei o episódio. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Gostar daí da nossa cidade. Do jeito que ela está se formando. Eu gostei do layout que eu fiz aqui. Eu acho que ficou bem interessante. Vamos ver a questão do tráfego. Como é que vai ficar depois. Porque, afinal de contas, isso aqui é bem... Mas acho que vai ficar eficiente. Vai ser bem alta a densidade. Mas eu acho que vai ficar eficiente no final das contas. Galera, até o próximo vídeo. E falou! Tchau! Tchau!